Oi, gente! Mais um vídeo do Ana Todo Dia em Junho e hoje é dia de finalização! Fiquei um pouco empolgada. Hoje eu trago pra vocês uma finalização pra cabelos ressecados e porosos. O intuito dessa finalização é promover um tratamento pro cabelo enquanto finaliza, sabe? Então é realmente uma finalização que vai trazer muita maciez, brilho e definição. Claro que se você gosta de volume ou do cabelo menos encolhido, enfim, você pode fazer os seus truques no final de tudo, mas é um estilo de finalização que eu gosto de fazer quando meu cabelo tá bem ressecado, precisando de alguma coisa mais power, sabe? E é uma finalização que funciona muito agora no frio, no inverno, então aproveitem. E é isso, bora lá! Então, bora lá! Outro ponto positivo dessa finalização que eu lembrei aqui agora é que ela costuma render muitos day afters, tá? Pelo menos no meu cabelo. E outra coisa também é que, né, eu tô fazendo tudo pensando no meu tipo de cabelo, mas se você tem um cabelo diferente do meu, você pode adaptar. Inclusive, se você fizer alguma adaptação me conta depois. Eu separei 12 dicas no decorrer da finalização, então tem muito truque, muita coisinha aí que faz toda a diferença. A primeira dica pra quem tem cabelo poroso, ressecado é não adianta querer fazer milagre na finalização se você não cuida do seu cabelo, se você não faz tratamento, se você não aplica máscara, se você de fato não cuida. A finalização que eu vou fazer aqui vai ajudar, mas é importante sim que você cuide, que você trate do seu cabelo, que você dê a ele as vitaminas, os nutrientes que ele precisa. Então, aqui no canal tem várias playlists de cuidados, né, de hidratação, nutrição, reconstrução, de receitas caseiras. Então, aproveitem, maratonem esses vídeos e cuidem do cabelo de vocês. A segunda dica é uma coisa que eu fiz aqui hoje, na minha lavagem, e que faz muita diferença, que é dar bastante atenção na hora do condicionador. O condicionador, ele serve pra selar as cutículas do fio, né, pra deixar o cabelo bem macio, pra dar aquela equilibrada no pH, pra deixar o cabelo bem macio. Então, essa é uma parte que quem tem cabelo poroso tem que dar bastante atenção. Então, hoje, eu apliquei o condicionador umas duas vezes, fui massageando bastante, amassando muito, o cabelo bem úmido, né, e cheio de condicionador, e aí eu vou amassando. Isso lembra um pouco a técnica squeeze to condition, né, que você fica ali de cabeça pra baixo, amassando o cabelo. Enfim, não vou entrar a fundo nessa técnica, que não é especificamente essa técnica. Mas, enfim, então... Nossa, minha toalha tá caindo. Pronto. Mas eu vou amassando ali bastante com o condicionador, massageando bem e apertando, assim, pra já ir ativando os cachos, né, pra já ir ativando a definição, e também fazer com que o meu cabelo absorva muito bem aquele condicionador. E agora, sim, vamos começar a nossa finalização aqui, de fato, né? A terceira dica é usar um tônico. Esse é um passo bem opcional, se você não quiser, ou não tiver, não precisa, assim, não vai interferir muito no resultado final. Mas eu tenho gostado muito de usar tônicos no meu cabelo, eles tratam o couro cabeludo, e às vezes é uma parte, assim, que a gente deixa meio de lado, né? A gente nem lembra direito do couro cabeludo. E agora que eu tô no projeto Rapunzel, querendo deixar o meu cabelo crescer, eu tenho dado mais atenção pra esse tipo de produto. Esse aqui que eu vou usar hoje é o Big Hair Bomb da Soul Power, eu gosto muito dele. Aí eu vou aplicando assim, ó, no couro cabeludo e massageando. Esse aqui que eu uso, ele é próprio pra crescimento, mas a Soul Power tem um que é voltado pra quem sofre com a raiz oleosa. Então é uma dica muito boa aí pra quem tem raiz oleosa e o DF ter dura pouco. Várias marcas têm tônicos assim, então é legal às vezes você testar e ver se vai funcionar pra você. A quarta dica é usar um óleo antes de começar a aplicar o creme de pentear. Eu vou fazer um mix com dois óleos que eu gosto muito. Eu vou usar esse óleo vegetal da Soul Power, que é o Hydra Oil. Nele tem óleo de oliva, girassol e vitamina E. E esse óleo da marca Lola, que é o Argan Oil, óleo de argã. E por que que eu decidi usar esses dois óleos? O Hydra Oil é um mix de óleos vegetais, então ele trata o cabelo, nutre e hidrata também, porque tem vitamina E. Então é algo muito legal pra quem sofre com cabelo poroso, ressecado. Você aplica um pouquinho de algum óleo vegetal, assim, antes da finalização, ajuda muito. E esse daqui eu escolhi porque ele é muito cheiroso. E normalmente os óleos vegetais, eles não têm um cheirinho tão bom. Esse aqui até que não fede, não. Ele tem um cheirinho, assim, até bom. Mas é que esse aqui é tão cheiroso, que eu sempre gosto de usar, assim, na finalização, pra deixar o cabelo mais cheiroso e às vezes pra neutralizar um pouco do cheiro dos óleos vegetais. Ele tem proteção térmica, mas eu ainda não sei se eu vou usar secador. Enfim, aguardem as próximas dicas. Aí eu vou fazer um mix aqui desses óleos. Vou vir com o óleo de argã e o Hydra Oil. Lembrando que é bom que seja um óleo liberado ou óleo vegetal. Nada de óleo reparador, porque os óleos reparadores, eles não tratam o seu cabelo. Eles só vão dar um brilho, vão dar, às vezes, uma proteção térmica, mas não vão estar tratando o seu cabelo. Então, a ideia aqui, né, dessa finalização, é ser uma finalização que, de fato, trate o seu fio. Mas, não precisa exagerar. Não é pra aplicar muito, porque senão vai pesar depois no seu cabelo. Principalmente pra quem tiver cabelo ondulado, é bem pouquinho aí, tá? Vocês tem que dosar pra depois não pesar o cabelo, não ficar transferindo óleo e tal. Quinta dica, dividir o cabelo mecha por mecha. Já vou começar a dividir aqui, ó. E esse é um passo muito importante, porque vai te ajudar a dar mais atenção pra cada mechinha, a enluvar bem o fio, a fazer com que os próximos passos funcionem melhor, entendeu? Ultimamente, eu tenho apostado em finalizações muito práticas, muito rápidas, que não dividem muitas mechas. Inclusive, a minha finalização atualizada é nesse estilo. Vou deixar o link pra vocês aqui nos cards. Mas, dividir mecha por mecha, pra quem quer muita definição, muito day after, que o cabelo fique mais hidratado, faz muito sentido. Sexta dica, a forma que o seu cabelo vai ficar. Se é úmido, seco, pingando, muito molhado, pouco molhado, como que vai ficar? Então, eu não gosto do cabelo muito, muito seco. Um tempo atrás, eu finalizava o meu cabelo assim, quase 100% seco. Mas, hoje em dia, eu vejo que isso atrapalha na performance dos cremes. Os cremes de pentear, eles precisam de água ali no seu fio, pra que os componentes deles tenham uma performance melhor. E tem também alguns cremes de pentear que precisam que o seu cabelo esteja muito, muito molhado. Assim, praticamente encharcado, sabe? Mas, não é o caso desse creme que eu vou usar aqui hoje, e nem o caso da proposta dessa finalização. Então, hoje, eu vou usar o cabelo úmido. Não é nem completamente seco, e nem pingando, tá? Ele vai ficar úmido. Vou usar aqui, o borrifador com água. Depois, quando a gente for aplicar o creme de pentear, você sentir que precisa de mais água. É só ir pegando. A sétima dica, é sobre o creme de pentear. O que eu indico aqui agora, é que você use um creme de pentear que seja o seu queridinho. Aquele que você sente que realmente hidrata o seu cabelo, que deixa o seu cabelo assim, ó, do jeitinho que você ama. Se você ainda não descobriu qual o seu creme favorito, e se você tem o cabelo parecido com o meu, eu te indico o vídeo que eu fiz recentemente, que é um top 10 de creme de pentear. Também vou deixar o link aqui nos cards, em que eu mostro os meus cremes favoritos do momento, assim, os cremes que mais dão certo no meu cabelo. Aqueles cremes perfeitos, assim, que eu sou apaixonada. Todos são cremes, assim, ó, que me dão muita, muita, muita definição. São cremes mais pesados, porque eu gosto desse tipo de creme. Creme leve não é o jeito, assim, que eu gosto, sabe? Eu gosto de creme mais pesado. Então, eu poderia usar qualquer um deles aqui nesse vídeo. Eu confesso que eu fiquei muito na dúvida de qual usar. Então, hoje, eu escolhi usar os meus cachos de cinema da Novex, em Beleze. Ele é um creme que foi indicação de vocês. Tem rotina capilar completa usando essa linha aqui no canal. E eu curti muito esse creme. Ele é super consistente, muito pesado, assim, também. A composição dele é bem power. E ele tem bastante óleos na composição. Então, ele nutriu muito o meu cabelo. Deu muito brilho e definiu demais, demais mesmo. E aí, a quantidade que você vai aplicar vai ser uma quantidade... Até você sentir que todos os fiozinhos receberam creme, sabe? Cuidado pra não pesar, pra não deixar o seu cabelo, assim, com creme, além da conta. Mas também, a ideia não é uma finalização leve. Oitava dica. Desembaraçar muito bem cada mecha. Um problema que eu vejo, assim, em quem tem cabelo ressecado, poroso, é que, às vezes, não dá muita atenção pro desembarasse. E aí, acaba que o cabelo vai dando ainda mais nó, vai ficando ainda mais poroso, assim, porque não dá atenção pra essa parte. Então, praticamente, em todas as mechas, eu uso a escova. Vou desembarassando bem até eu sentir que a mecha tá, tipo, completamente desembarassada, entendeu? Ó, bem alinhada. Outra dica aqui é que eu aplico o creme de pentear da raiz até as pontas. E quando eu digo raiz, muita, muita, muita atenção. Não é couro cabeludo. Eu deixo aqui, ó, mais ou menos um dedinho do couro cabeludo. Mas eu venho aqui, ó, desde lá em cima. Só tomando cuidado mesmo pra não encostar o creme no couro cabeludo, entendeu? Isso faz com que a raiz não fique inchada. Eu vejo muitas de vocês falarem, Ana, a minha raiz fica inchada e tudo mais. Meio que com esse volume, né, a mais. Pode aplicar o creme desde a raiz. Isso eu tô falando se você tiver o cabelo parecido com o meu, tá? Se você tiver o cabelo ondulado ou um cacho mais aberto, vai dar ruim. A nona dica é enguvar bastante o cabelo aqui, ó, como eu tô fazendo, como se fosse uma máscara de tratamento. Dá bastante atenção pras pontas. Então, quando chega aqui nas pontas, ó, você vai dando bastante atenção. Eu costumo dar uma amassadinha, assim, pra já ativar os cachos. Porque essa é uma parte, né, do cabelo que tende a ser mais ressecada. Essa finalização também, infelizmente, não é das mais rápidas. Leva um tempinho a mais, mas você tem que considerar que é porque a gente tá praticamente fazendo um tratamento, né? A gente tá dando mais atenção e é uma finalização que rende mais day after, né? Então, depois vai valer a pena. Se você quer uma finalização mais prática, a minha finalização atualizada, que eu vou deixar nos cards, ela é mais prática, tá? Mas essa daqui, aguardem o passo a passo, aguardem até o final, que vai valer a pena. Aí eu vou repetindo esse mesmo processo em todo o cabelo até chegar numa devida parte aqui, que já já eu mostro pra vocês. Ah, gente, outra coisa. A mecha que você já finalizou, tipo essas aqui, né, que eu finalizei embaixo, você não vai encostar mais nela, entendeu? Deixa ela ali quietinha. Então, essas outras mechas que eu tô finalizando aqui em cima, eu tenho que tomar cuidado pra não ficar bagunçando as mechas que eu já finalizei, sabe? Reparem como é uma finalização que demora mais, dá mais trabalho, mas, gente, os cachos ficam, assim, extremamente definidos. Ó, tão vendo? Que a gente vai dando muita atenção. E isso da gente enluvar bem, massagear bem a mecha, faz com que diminua muito o frizz, porque o cabelo vai sugando bem o creme, então o frizz diminui bastante, ó. Pro inverno é uma boa dica, porque costuma dar mais frizz, né, um frizz em excesso, porque todo cabelo cacheado, crespo, ondulado tem frizz. É uma característica natural do nosso cabelo. Mas, às vezes, por causa do frio, do clima, tem aquele frizz em excesso. Então, essa dica de enluvar bem, aplicar uma boa quantidade de produto, assim, que seja uma quantidade nem tão exagerada, mas nem tão leve, pra o cabelo ficar bem enluvado, ó, bem definidinho. Agora que vem a décima dica, que é dar mais atenção pra parte do cabelo que é mais porosa, que é mais seca. A parte do meu cabelo que é mais assim, é bem aqui no topo, ó, bem no meio, sabe? Eu separo ela bem aqui, ó. Aí, nessa parte do cabelo que é mais porosa, eu vou vir com um pouquinho mais do óleo vegetal, ó. Cinco gotinhas, bem pequenininhas, e vou aplicando, ó, principalmente nas pontas. Aí, você vai ver qual parte do seu cabelo que é mais porosa, que é mais necessitada, né, dessa tensão, e vai fazer esse truque de aplicar o óleo. Eu vou até pegar um pouquinho desse daqui de argã também. Ó, o cabelo já começa a mudar, já tá bem mais macio. Agora, vamos pra nossa décima primeira dica, que é fazer o dedo lis aqui na frente. Essa dica é bem opcional, não é algo que vai interferir, assim, na questão da hidratação, do cabelo, né? Quando eu faço o dedo lis, me ajuda a ter mais day afters. Pra mim, faz muita, muita diferença. Ah, gente, eu não sei se eu falei, mas esse creme, ele tem seis óleos na composição, então ele é um creme mais nutritivo. É o óleo de argã, coco, linhaça, girassol, abacate e oliva. Então, ele é um creme mais voltado pra nutrição. Ele dá bastante brilho, assim, no meu cabelo. Eu tinha esquecido de falar quais eram os ativos do creme. Mas, ao mesmo tempo, ele não transfere, tá? Ele é um creme que tem bastante óleo, mas ele não fica transferindo óleo na minha mão, não. Meu cabelo suga bem, o produto, sabe? Fica bem de boa. Prontinho. Creme aplicado, ó, em todas as mechas. Agora, a décima segunda dica é deixar o cabelo secar naturalmente. Eu sei que é difícil, eu sei que muitos de vocês, assim como eu, gostam de bater o secador depois pra desencolher o cabelo ou pra dar mais volume. Ou algumas de vocês também gostam do difusor, né? As meninas que estão em transição ou que tem o cabelo mais ondulado. Mas, pra esse tipo de finalização, o ideal é que você deixe o cabelo secar naturalmente pra ele conseguir absorver bem todos os produtos, sabe? E evitar o calor do secador, né? Porque, querendo ou não, acaba ressecando mais o fio. Então, é isso. Eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente e volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Voltei. E, gente, olhem só o brilho que tá esse cabelo. Muita definição, reduziu bastante o frizz. Mas, muito mais do que isso, o cabelo tá muito macio e muito nutrido, sabe? Quando eu passo, assim, a mão, eu sinto que o cabelo tá realmente muito mais hidratado, muito mais tratado, sabe? É uma finalização que realmente trata. Porque tem finalizações que dão definição, que reduzem o frizz, mas nem sempre vão estar nutrindo, cuidando do seu cabelo. Então, essa finalização aqui, eu vejo que cuidou mesmo do meu cabelo. E, claro, né? Tá muito mais encolhido. Como eu deixei secar naturalmente, né? Não vou desencolher com o secador como de costume. O cabelo fica mais encolhido mesmo, ó. Pra quem chegou agora, né? Nunca viu eu com o cabelo mais encolhidinho, não cortei. E outra coisa, o cabelo ficou até mais escuro. Ficou bem pretinho, assim, de tanto que deu aquela selada, assim, nas pontinhas que costumam ficar mais secas, às vezes até mais clarinhas, né? E outra coisa, não tá transferindo, viu? Não ficou pesada, o óleo não tá transferindo na minha mão. E aí, vocês vão testar essa finalização do cabelo de vocês? Me contem tudo aqui nos comentários. Se vocês testarem, ou então, se vocês fizerem alguma adaptação, me contem tudo. E me marquem lá no Instagram, que eu tô sempre de olho nas menções de vocês. O Instagram, ultimamente, tá meio bugado. Ele não tá mostrando todas as menções, mas eu tô tentando ver, né? Fico lá de olho. E eu gosto muito quando vocês me marcam, né? Quando vocês reproduzem as finalizações, as receitinhas. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! O Ana todo dia está chegando ao fim. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.